Tenho alguns vídeos aqui que falei sobre feitiçaria em África, alguns comentavam até sobre não acredito que existe mágica, existe feitiçaria, até mágica pode não existir, mas feitiço, feitiçaria, aqui em África é uma realidade. Hoje este homem roubou cabritos, o som que produz. Não é normal, não é dom, ele não está fazendo propósito, deixe um comentário, acreditaram como não, mas nós aqui acreditamos e ficamos conscientes que feitiço é uma realidade, porque é estragar, não basta somente desejar o mal, desejar que as coisas deem errado, aqui as pessoas materializam, fazem alguma coisa para te estragar, então estragar como é fácil, então as pessoas aqui feitiçam com sucesso, roubou cabrito, ele já não consegue parar, imita o som ou aquele grito de cabrito, acreditas ou não? e aí e aí